Oats, apresenta Bon Vivant, ano 17 Oferecimento Otte Cascarol Enxergar bem, muda tudo Unilux, transformando espaços em ambientes Harmonize Home Decor Avenida Mauro Ramos, 1970 Beira Mar Office, Florianópolis Casas da Água Há mais de 50 anos, a sua loja Kia Power Imports O poder de surpreender Olá senhoras e senhores Estamos começando mais um Bon Vivant Diretamente do Estúdio 2 Da TVBV Para todo o estado de Santa Catarina Em alta definição na sua televisão Ele é natural de Biguassu Mas foi criado na cidade de Itajaí Fez curso de desenho técnico De máquinas e motores Na antiga escola técnica federal Mas sua paixão mesmo Era o rock'n'roll Em 1964 Tinha um sonho Produzir e apresentar um programa Com as bandas que faziam a cabeça da jovem guarda Em todo o mundo Com uma voz potente Acabou se transformando Num ícone dos noticiários do rádio catarinense O nosso entrevistado de hoje É a voz da notícia Nabor Prazeres Que prazer te ter aqui meu querido Essa é a voz da notícia Que não me agrada Não te agrada? Não O Nabor Vamos começar do início Lá da época de 1900 Se lavar e bolinha Eu não sei se a sua memória 64 64 é onde É o marco na sua vida? Foi Eu terminei a escola técnica Técnica federal Fui pra Itajaí Pra me preparar Pro vestibular Pra fazer Engenharia mecânica Fui pra casa Estudar Preparar Tava tudo bem Mas No finalzinho do ano Quando eu tava me formando ainda Na época de novembro Dezembro Aqui em Florianópolis Eu escutava rádio A rádio tinha A Anitta Garibaldi Tinha a Guarujá A rádio Diário Mas eram as As principais Era Diário A Guarujá A Jornal Verdade? Jornal Verdade Sim E nessa época A rádio A Anitta Garibaldi Tinha um programa De rock Hits da Juventude Que era apresentado Pelo França Hoje ele tá em Joinville E o França fazia Esse programa Só com rock Rock pauleira mesmo Rock legal Não era heavy metal Era rock Elvis Beatles Principalmente rock internacional Sim Mas era tudo internacional Na época Não se cantava Música nacional Nem a pau Música nacional Só o Hino do Brasil Só o Hino do Brasil E era lá Que não tinha Começava aquele show De rock e tudo mais E eu escutava Gostava Um dia Ele anunciou Uma música E disse Que a música Era A composição De Gilbert Sullivan E tal E anunciou A música E rodou Com aba Aí Ele bateu assim Com um soco E ele deu Recente lançamento Da parada Aí eu disse Uma enrolada Vai Duas enroladas Aí não Recente lançamento Não Não é que começa Poxa Essa música é antiga Que dói Aí Falei com ele Ligasse Liguei pra ele Ainda foi na época Do Orelhão Liguei pra ele E expliquei Disse Querido Adoro o teu programa Sou ouvinte Assíduo Tal Só tenho um problema Tu desse uma mancada Feia Essa música aí Já é É a regravação Do Abba Mas é música antiga Aí dei os detalhes Direitinho da música Aí ele chegou E disse Bah legal Cara Eu não sabia disso Eu disse Não pode Pesquisa Que tu vai ver Que é Aí disse Não, legal Não queres aparecer Qualquer dia Aqui no programa Pra gente conversar Eu disse Ah sim Posso Sim Eu gosto E isso em Itajaí Não Aqui em Floripa Finalzinho do ano De 64 Estavas com quantos anos? Estava fazendo 18 Fui lá no programa dele Comecei a conversar Peguei os dichos Do Elvis Aí falei pra ele O Elvis Eu era fanático Pelo Elvis Eu comecei a falar Tudo sobre o Elvis Isso aqui Daquele outro O que eu sabia Tinha coisas que ele não sabia Essas pesquisas Do seu conhecimento Eram aonde? Tudo através de Ou livro Ou revista Ou rádio Ou revista Rádio também Porque eu estava muito A BBC As rádios Principalmente dos Beatles Era a BBC Que fazia Rodava as músicas E fazia Toda a apologia Dos discos Que foram lançados Então eu tinha Um vasto conhecimento Disso Tinha E nesse período Começam a conversar Eu ia e tal Trocar Ele pediu pra mim Fazer a programação Pra ele Porque ele não era Muito chegado No rock Ele gostava da música Mas não era um fanático A mim Aí comecei a fazer A programação Aí comecei Eu coloquei Shibsecker Uma série de outros cantores Que vieram do rock Mas não eram Elvis, Beatles E Rolling Stones Eram Segunda linha Vamos dizer assim Mas tudo gente boa E com isso O programa começou A ficar mais ouvido Tive mais participação Mais elogios Daquele troço Aí o Francisco Ficou todo bobo Decolou Ah, o Francisco Vai fazer a programação Pra mim agora É contigo Não quero nem saber Os discos estão aqui Eu disse Eu tenho os discos Meio em casa também Se quiser Eu posso trazer Ah, não Tudo bem Fizemos um rolo lá E montei a programação Pra ele E começamos A fazer o programa E eu comecei A falar junto Porque ele me puxou Ele dizia Nabor, essa música aqui Como é que surgiu Essa música E Nabor Prazeres É o teu nome Ou é um nome artístico Não, meu nome É Nabor José Prazeres Aí ele chegou E disse Nabor, como é que Essa música aqui Como é que surgiu Surgiu assim Assim E eu falava Fechou o ano Nabor tem que ir Se mandar Sai do internato Que estava no internato Da Escola Técnica Federal Volta pra casa Se prepara pro vestibular Pra engenharia mecânica Sai de Floripa Vai pra Itajaí Volta pra Itajaí E fui estudar Só que antes De eu ir pra Itajaí Depois que o França Me deu a sua oportunidade De falar no rádio Alguma coisinha Eu dei uma de besta E fui na rádio A Anitta Garibaldi Que era a rádio França Não me deu chance Ninguém tá precisando De locutor Fui na Guarujá Com panca já Assim meio De radialista Fui na Diário E fiz os testes E fiz os testes Só que o teste Que eles me deram Foi notícia e comercial Notícia e comercial E tanto na Diário Como na Guarujá Fosse aprovado Fui aprovado Mas eu queria Não dá pra fazer Um programa assim Mais descolado É Eles dizem Não, não, não O teste é esse E a tua voz Sempre foi assim Imponente, grossa Era normal Sempre foi assim Normal Nunca fui de impor Não Ela já era assim Aí o teste Bem grosso Grosso e rasteiro O teste é assim A direção da rádio É que vai analisar A tua voz E vai ver o que Tu pode fazer Aí fui chamado Tanto pela direção Da Guarujá Quanto da Diário Diário da Manhã É Pô Estás afim De trabalhar mesmo Porque nós temos Noticiários Não Não quero noticiários Quero fazer um programa De variedades Musical Ela diz Não, não, não Tua voz é de noticiários Não vai perder uma voz Dessa por noticiários Jogando num programa De variedades Aí não Variedades Eu tenho um monte aí Noticiários É que eu preciso Gente Aí Não, não Eu não quero Relutou Eu não quero Porque se eu fosse aprovado Para um programa Eu ficaria em Florianópolis Não voltaria para Itajaí Estudaria aqui também Para fazer engenharia E tal Mas Ficaria aqui Trabalhando Quando fosse aprovado Como não fui Aceito Em nenhuma das duas Voltei para casa Chegando em casa Aí eu dei onde bobo Aí eu fui onde Radiolista Fui na Rádio Clube De Itajaí O gerente Era o Dalmo Febinela De Tijucas Cheguei lá E disse Eu fiz testes Na Guarujá E na Diário E fui aprovado Inclusive Me acharam muito bom E tal Não sei o quê Então não vou dizer isso Para o cara Não vou dizer Que eu sou o radialista Ó amigo Eu trabalhei na Guarujá Trabalhei na Diário Já chegasse Com o quanto Já cheguei trabalhando Faltava mostrar A carteira assinada Aí ele chegou E disse Ah não Nós estamos precisando Daqui sim Tu posso fazer um teste Ele disse Posso Os testes Que se fazia Na época Nas capitais Eram gravados E lá foi ao fim Gravados Escutavam Lá Como era a rádio Do interior Vamos dizer assim O teste O teste era ao vivo Era no ar O microfone aberto E vamos falar Não é essa não Errou Errou E como é que foi O teu desempenho Aí tu só imagina Quando ele disse Que ia para mim Ir lá para fazer o teste Fiquei todo bobo Eu disse Isso está feito Aí montei a abertura Do meu programa Fiz tudo direitinho Bonitinho Tinha até abertura Tudo certinho E fui à noite Ele marcou para mim Para ir lá Às 10 horas Da noite Na rádio Então Fazer o teste E fui Cheguei lá Às 9h30 Tudo bem Aí ele me explicou Isso aqui são os comerciais Eu disse Não, isso aqui já estou acostumado Sem problema As fichinhas Alguma vai virando Outra São os comerciais do programa E aqui Está A parte que você vai fazer De apresentação E tudo mais E eu vou Conduzir o programa Conduzir o programa Como assim Mas não quis perguntar nada Aí 10 horas Anunciam lá o programa Um cantinho de saudade Música de Seresta Ai Deus Totalmente avesso Ao teu D.I.A Tudo Pior do que o noticiário Nada Pior Aí sim O noticiário Era um meio tema Ali foi Derruba ele Aí Disse Vamos fazer né Estou sentado aqui Sentei do lado dele Do lado dele Ele chegou e disse Estamos iniciando Um cantinho de saudade A música de Onésimo Gomes Sucesso de Noel Rosa Para você Aí rodou Tal música Terminou de rodar a música Ele Deu A hora certa E li E li os comerciais Fui lendo os comerciais Aí terminei Aquele bloco ali Dei a hora certa Novamente E com vocês Aí eu já estava com a cara Bem assim E com vocês Dá uma Feminela E um cantinho De saudade A peda vida Ele é doido De mandar tudo Pesquitos Aí ele chegou Falou Alô para isso Alô para aquele Alô para aquele Segunda música Toca a música Nelson Gonçalves Rodiano Novo Que não era novidade Nelson Gonçalves Rodou Terminou Entrou na boa Hora certa Os comerciais Hora certa E continuamos Com um cantinho De saudade E assim foi Até as onze Aquela hora Demorou a passar Até as onze horas Aquilo ali Eu não entendia nada Não estava entendendo nada Aí disse Aí agora Chegou onze horas Ele disse Na boa Música rodando Lá Era eu Ele e um operador A área Eu tinha um operador Aí ele chegou E disse Na boa Tu está indo Muito bem Tu viu como é que é O que eu estou fazendo Deu para tu perceber Como é que é Sim Eu vou precisar Dar uma saída Mas aí Eu acho que vai dar tempo De eu voltar Antes da meia-noite Se eu não voltar Até meia-noite Até meia-noite Tu encerra a rádio Encerra o programa Encerra a rádio Ele te ajuda ali O operador O Oswaldo te ajuda Ele disse Tá Em nome dele até hoje Oswaldo Aí ele disse Tá E aí Qualquer coisa Tu pega pro Oswaldo Que o Oswaldo Te resolve Saiu Foi embora Me deu uma pilha de disco Aí disse Oswaldo É o que ele estava fazendo Só isso Taca ficha Dá um banho Disse Tá Peguei um disco Escolhi Não conheço nada aqui Isso aqui pra mim É tudo grego Aí ele chegou Disse Desse disco aí Tu pode anunciar tal música Aí eu Tá Esse aí Outra Só que naquele tempo Os discos Traziam na contracapa Uma sinopse da música A história toda A história Como é que foi a música O compositor O Pra quem que foi feita Tal Como é que foi Onde é que foi O estúdio que gravou Etc Tal Tem uma sinopsezinha legal Até alguns do Elves Vinha com aquilo ali Que tinha tudo dado Aí eu cheguei Disse Até bom Terminou Rodar a música Ele passou pra mim Eu Desanunciei a música Livros comerciais Hora certa Comerciais Hora certa De novo E continuamos Com um cantinho De saudade O Dalmo Feminera Teve que se ausentar Por motivos pessoais Nós vamos continuar Nós aqui Com um cantinho De saudade E peguei o disco Essa música Do Onésimo Gomes Foi preparada Pra esposa dele A esposa dele De aniversário E ele Resolveu homenageá-la Só que deu errado Porque ele tinha Uma amante E a amante Pegou a música Pra ela Se apropriou Da música Não deixou ele Fazer pra esposa E isso só foi descoberto Depois que ele morreu Felizmente Rodei a música Ou seja Desce um tempero Sim Rodei a música Vem tal outro Aí o operador Olhou pra mim Cara Ficou jóia Bicho Vai fazer Todas elas assim Eu disse É Tava pensando nisso Jóia Jóia Pra não ficar Sem fundo de um Eu vou botar Um fundinho musical Aqui Do próprio disco Que vai rodar Aí ele disse Então tá Vai começar E nós dois Mexendo nos troços Mexe aqui Mexe ali Fizemos até Meia noite Meia noite Meia noite Encerramos a rádio A primeira hora Demorou pra passar A segunda Foi rápido Foi rápido E até Se tornou gostoso Não que eu escutasse A música Não tava escutando Até No intervalo Que tava rodando A música Nós tínhamos curtindo Em áudio O rock Elvis Beatles E etc Eu e o Operador Operador Então Terminou Encerrei Tudo bem Então Fui embora Aí eu Ele disse Ó O Dalmo ligou E disse pra tua manhã Dá um pulinho aqui Amanhã às nove horas Fosse dormir feliz Não Fui dormir Não vou fazer isso aí Já pensei Já nos meus livros Estudos Do vestibular Estudar Passando essa porcaria De uma vez Fazer esse vestibular E Não tem nada de rádio Tchau E quando é que entrou A profissão de fato Onde é que você foi contratado E pra qual função Na própria Rádio Clube No outro dia de manhã Eu cheguei lá Conversei com ele Ele chegou e disse Gostei muito Achei um espetáculo Assim, assim, assim Então eu queria que você Fizesse os noticiários Da rádio Eu disse Pronto Eu disse Eu não detesto noticiário Não gosto Mas noticiário Tu vai ter que fazer Com essa tua voz aí Eu quero derrubar A difusora A difusora A panca de rádio elite Vou botar A tua voz vai derrubar eles No noticiário Então tá feito Noticiário não Noticiário tu vai fazer Tu quer fazer um programa Pra ti De rock Não sei de que Tá Então Dá um programa de rock Mas não já Vamos fazer Três meses de experiência Eu sou obrigado A fazer três meses de experiência Não sei o que e tal Não é assim na carteira Assim né Não, tudo bem Tu sendo aprovado mesmo Tu tem o teu programa O noticiário Tu vai fazer Então não tinha um noticiário De meia hora Começava o meio dia E ia até Meio dia e meio Se precisar Alguma coisa Num esporte Tu vai dar uma ajuda Eu vou fazer tudo sozinho Começa E isso era muito comum Vai pegando Vai pegando Tá Tudo bem Eu concordei com tudo Então vamos nessa Aí fiz os três meses Um cantinho de saudade Adoro do dia Bonitinho Naquele estilozinho Labor Prazeres Com conteúdo Que o próprio Dalmo Deixou de fazer Pra escutar Segundo ele Era mais gostoso ouvir Vai no András né Claro Tá vivo ainda o Dalmo não? Não o Dalmo não Então a gente pode Provavelmente tava Na casa de alguma amiga É Aí eu disse É gozado né Tá muito bom E eu continuei fazendo Um cantinho de saudade Continuei fazendo O noticiário E três meses depois Ele assinou a carteira E aí veio o teu programa de rock? Aí veio o meu programa de rock Mas O vestibular foi pro saco Porque eu não estudei né O vestibular Eu fui fazer o vestibular Fiz a primeira prova do vestibular E Não deu Dançou? Não deu Nem fiz as outras Aí levei uma branca Espetacular em casa né Com todo mundo de mal comigo Mas as pessoas hoje Conhecem o Nabor Com o DNA da notícia Sim Onde é que houve a transformação Do seu prazer pelo rock and roll Pela profissão de noticiário? Tá Eu comecei a fazer Foi nessa época também Da própria Rádio Clube Eu comecei a fazer O que eu gostava Era ver o programa Foi um da jovem Fazia um cantinho de saudade E fazia um noticiário Inclusive o noticiário No começo A gente pegava tudo As notícias eram do rádio né Sintonizava a Rádio Nacional Rádio Tupi E eu tirava as notícias Gravava e depois Gravava em rolo É E depois redigia tudo E fazia Aí eu Logo depois Eu já passei a redigir Também a notícia Mandaram o cara Da notícia embora Não contrataram mais ninguém Me botaram Faz por enquanto Né? Eu tenho aquela do Faz por enquanto aí Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Aí eu comecei a fazer Eu já aproveitava o embalo Porque eu tinha uma letra Bonita mesmo Não datilografava Eu escrevi Já tava ouvindo a notícia Já tava escrevendo Só completava Depois escutava a gravação Completava o que tinha que completar E olha lá Aí troquei a abertura Do noticiário Eu mesmo que troquei Falei pra eles Que aquela abertura Tava uma abertura muito Antiga Muito Da rádio de Itajaí Tu fosse pra onde? Qual é o teu Santa Catarina Tive uma passagem Pela rádio Difusora Que era concorrente Que era concorrente Da clube Da clube foi porque Problema bem pessoal mesmo Eu praticamente Briguei com os almas Discutimos e tudo mais E eu disse Perdi, eu tô fora Ô Nabu Tu com essa voz Com esse talento Você se considera Um homem de personalidade forte? Sim Hoje olhando pra trás Isso mais te ajudou? Ou se você pudesse fazer De maneira diferente? Não, eu faria diferente Eu faria diferente Eu teria mais postura De me defender Eu fui muito capacho Eu aceitava muito O que me pediam Tá bom, pode fazer isso Muito bondoso É, isso aí Não ajuda nada Nosso programa Tem um oferecimento Da Oats Essa empresa muito especial Que você vai conhecer A partir de agora Realmente acreditamos Você quer chegar Uma certeza a gente tem Vinhos nacionais e importados Vinhos nacionais e importados Frutas e verduras fresquinhas Todos os dias Uma padaria e uma cafeteria Com doces e salgados Sempre saindo do forno Além de lanches rápidos Tudo o que você precisa e procura Em um só lugar Venha conferir e experimentar Imperatriz Gourmet Aqui, sabor é viver Música E agora eu vou falar de uma novidade. Eu tenho uma dica para encontrar tudo o que você procura. AJPlace, o novo aplicativo de compras que tem tudo o que você precisa. Roupas, sapatos e os últimos lançamentos, dá um Guga no AJPlace. Roupinha e brinquedos para criança, dá um Guga no AJPlace. Eletrônicos, produtos para seu pet, dá um Guga no AJPlace. Maquiagem, decoração, não preciso mais nem falar. Eu já compro tudo por aqui, tem o que eu preciso e ainda é um app catarinense. É a nossa cara, do nosso jeito. Além disso, a entrega é rápida, dá para receber até um dia depois da compra e você pode escolher o que for mais fácil. receber em casa, retirar nas lojas, no concierge ou no drive-thru dos shoppings Almeida Júnior. Não precisa nem descer do seu carro. Tem as marcas que eu gosto e outras exclusivas em Santa Catarina. E todo dia tem novidade no AJPlace. Novas marcas, novos produtos. Tem lançamento sempre. Baixe aí na sua casa, no seu telefone, o AJPlace ou acesse ajplace.com.br e tenha os melhores produtos na palma da sua mão. Quer comprar alguma coisa? Então, Guga na Jota Place, o Marketplace catarinense, que tem tudo o que você precisa. Baixe aí. Hoje, no nosso programa, estamos recebendo o Nabor Prazeres. Nabor! De ser criando vivos, né? Estou muito feliz de te ver aqui porque a gente vai acabando descobrindo as missões da nossa vida. E dentro do Bom Vivã, programa que está há 17 anos no ar, ter o prazer de conversar com pessoas que fazem história, que fazem história na comunicação, que fazem parte da história dos catarinenses, e você é um deles. Você fez parte da implantação da CBN aqui em Florianópolis. A CBN essa semana foi anunciada como, além da AM, vai passar a transmitir em FM. Essa evolução, o AM está praticamente morrendo. Hoje as pessoas participam muito ativamente do streaming, do digital. Como é que você vê essa evolução? Faz parte da sua vida se conectar via computador, via telefone para assistir, ouvir os noticiários? Ou você só faz da maneira tradicional? Não, eu... Bom, eu estou desde 2007. Estou fora do rádio. E praticamente me desliguei. Eu não escutava mais rádio. E fiquei mais assistindo filme. Esse teu abandono do ano de 2007 foi por motivo próprio? Ou foi porque o mercado te abandonou? Vamos dizer assim. Não, o mercado me... Houve uma tentativa de estupro. Culposo ou doloso? É, e eu me safei, né? Porque aquela desculpa, infelizmente, de que teu salário é muito alto. Porque eu sempre fui coordenador de rádio em todos os anos da minha profissão. Todas as rádios que eu trabalhei. Eu começava como radialista para fazer notícia e terminava com coordenador de rádio e programador de rádio. Em todas elas. Então, era uma segunda sina, né? O noticiário e coordenação de rádio. Então, eu tinha que mandar nos outros. E era uma coisa que eu... Em princípio, eu tinha muito medo. Relutava. É. Depois, não. Depois, não. Depois, eu cheguei ao máximo, por exemplo, de sendo coordenador de rádio, demitir o cara e o cara ser meu amigo. Mas você doía? Ah, sim. Só que o motivo sempre foi ultra justo e depois de chances. Nunca fui de radicalizar. Eu dava a primeira chance, segunda chance, terceira chance, as oportunidades e tal. E o cara não queria, não queria. Não tinha jeito. Mas, mesmo assim, continuava meu amigo. Eu não fiz nenhuma indemnidade dentro do rádio. Coordenador de rádio de todas elas. Gente, nosso programa também tem oferecimento de Júria Internacional, que essa semana, olha, celebrou 40 anos desse projeto maravilhoso. Você está vendo pelas imagens de Júria Internacional, além da Claro e também da Casas da Água. A capacidade de nos adaptarmos tem sido marcante neste momento tão desafiador. Por isto, nas Casas da Água, reforçamos todas as medidas de segurança para cuidarmos de você. Intensificamos nosso canal digital através do WhatsApp. Nossa entrega continua gratuita, seguindo todos os padrões de saúde para que você continue sorrindo assim, como nossa família. Casas da Água. Há mais de 50 anos a sua loja. Internet com qualidade sempre foi muito importante. Agora é cada vez mais. E os clientes, claro, são os mais satisfeitos. Porque a Claro tem mais estabilidade para detonar nos games, maratonar suas séries. E tem uma super rede de repetidores que faz o Wi-Fi bombar na casa toda. Por isso, para estudar, trabalhar e até curtir suas lives, conte com a internet da Claro, em casa ou no celular. Assine 240 MB por R$ 99,99. Aqui, todo dia, é dia de buscar o novo. Claro, você merece o novo. Lembrando que você pode escolher os seus próximos óculos nas Óticas Carol, que está com uma equipe especializada para cuidar muito bem da sua saúde, tanto dos olhos como também nessa pandemia especial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, e a Maple Bear Escola Canadense Unidade Continente já está com as matrículas abertas para 2021. Para o próximo ano, um prédio novinho será inaugurado, equipado com laboratório, quadro esportivo, biblioteca, brinquedoteca, playground fechado e aberto e muito mais. Venha fazer parte de uma das melhores metodologias de ensino do mundo. A Maple Bear está preparada para receber as crianças com segurança e tranquilidade. Maple Bear Continente Escola Canadense Bilingue, da educação infantil ao sexto ano do ensino fundamental. Só a Maple Bear oferece imersão de verdade em inglês, preparando seus alunos para a vida no Brasil e no exterior. Agende uma visita. Maple Bear fica na rua Antônio Gomes, número 55, no bairro Estreito. I want to be an actor. I want to be an engineer. I want to be a doctor. I want to be a teacher. A Maple Bear Continente já está com as matrículas abertas para 2021. Um prédio novinho, equipado com laboratório, quadra esportiva, biblioteca e muito mais. Maple Bear Continente, escola canadense bilingue. Da educação infantil ao ensino fundamental. Ó, nosso entrevistado de hoje, na boa, sem combinar nada, onde compraste esse óculos. É da Carol, faltou pouco para me dizer ali na hora que estávamos falando. Esse é da Carol. Preciso dizer mais nada, né? Os Óticas Carol, melhor lugar para você escolher seus óculos, tanto de sol como de grau. E a equipe realmente é especializada. Olha, inauguraram a nova costelaria Ponta da Agulha agora na Rua Alves de Brito. Então, são quatro costelarias. Aproveite para fazer o seu almoço de domingo lá. Estamos praticamente encerrando o nosso Bom Vivante de hoje. Recebendo o Nabor Prazeres. Pingue-pongue para a gente matar o programa de hoje. Um time do coração. Figueirense. Na Série A? Na Série A. Não, e o teu time da Série A? Não, o Figueirense vai estar na Série A. Vai estar? Calma lá. Bom, no futebol nacional, eu era Flamengo. Depois que o Romário foi para o Flamengo, aí eu passei a ser corintiano. Qual o dial inesquecível para o Nabor Prazeres? 890. Que era? Santa Catarina. Era comum os comunicadores terem as suas próprias vinhetas. Qual era a vinheta do Nabor Prazeres? Nabor Prazeres. E um sonho que ainda não realizou? Ah, um sonho, um sonho, um sonho. Não tem nenhum que eu não realize ainda. Todos eles foram realizados. Uma vida em comum, de casado, eterno namorado. Não suporto ela e ela não me suporta, mas a gente se ama. Que bom te ter aqui. Vida longa. Um pequeno depoimento de questão própria que você, como ninguém, pode falar. Eu te sinto com a voz um pouco cansada. A sua saúde, que você me confidenciou, só tem um, que são os pulmões. Que é o cigarro. É importante? O cigarro eu fumei praticamente toda a minha vida e não fumava pouco. Eu fumava dois, três maços por dia. Era coisa que não era brincadeira. Quando eu tive consciência, eu deixei, sem precisar fazer tratamento nenhum. Simplesmente disse, eu vou deixar. Hoje eu coloquei na cabeça a certeza de que o cigarro não é nada mais do que engolir fumaça. Então, pra fazer isso e gastar ainda, ter que gastar um bom dinheirinho, eu prefiro ir numa churrascaria ou numa churrasqueira e enfiar a cara ali dentro e ficar cheirando o carvão. E outra coisa, cigarro mata. Bom te ter aqui. Sucesso e muita saúde. Valeu, um abraço a todos vocês. Foi muito prazer também vindo aqui, chegar aqui na TVBV, mais uma vez, né? É uma casa de amigos. Vem aí o Jornal da Band. Hoje, se você quer rever essa entrevista ou ver todas as nossas entrevistas de tantos anos de história, olha, tá aqui, ó. Aponte o seu celular pra esse... E aí, agora eu vou rir da minha cara. O QR Code. O QR Code do nosso bom Ivan vai te levar nas nossas plataformas digitais. Forte abraço. Fique com Deus. Aproveite bem o seu dia. Tchau. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados. Frutas e verduras fresquinhas todos os dias. Uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. E aí